Me livrar de você, Ben, não será mais difícil do que esmagar o inseto. E o seu mundo está infestado de insetos ainda mais fracos. Eu os arei todos como exemplo. Vai, você tem muito mais sorte do que eu. Eu não sou inseto, eu sou... Atômico. Isso, atômico. Aê, vovô, cuida dele. Azimuth, para. Míssil vício. Aí, priminha, proteja todos. Vitória nuclear! Fique sabendo que nós quase desmaiamos com a altura. Oi, irmão, alien novo. Esse alien novo é irado. Vamos devolver o cérebro do Azimuth antes que o albido acorde. Azimuth? Amigão? Puxa o meu dedo? Não seja infantil. Não deixaria de ser o cara mais inteligente em 17 galáxias se fosse mais bem-humorado. Cinco galáxias? Por que é tão difícil assim decorar? Tanto faz. Mas já que o seu cérebro voltou, eu tenho uma perguntinha. Com os antigos controles do Omnitrix, eu escolhi qualquer alien que eu quisesse, quase todas as vezes. Se você é um gênio, por que é que eu... Eu sou um gênio, mas esperava mais destreza nesses seus dedinhos gordinhos. Eu acho eles normais.